Salve, salve gente do canal Lada Lada Com o Mundo Estamos aqui em outro vídeo do quadratrão para fazer mais um vídeo para vocês Hoje a gente está aqui no município do Major de Dória Para mostrar para vocês um lugar bem portado do nosso sertão Tem um agente que me mostrou em outro lugar com pedra enorme A gente está aqui em cima como vocês podem ver Outro pedra grande e a gente veio aqui hoje para mostrar para vocês O vento está atrapalhando um pouquinho o ar, mas faz parte Ele é nosso amigo, a gente está gravando um vídeo e ele está com a gente O compadre vai contar mais um pouco da história desse lugar Ele é mais conhecedor de gás do que eu É isso aí pessoal, aqui a gente está na pedra Como o compadre já falou, o pilão do gado Mais conhecido como agente do chinanã E aqui no fundo tem um caldeirão Que se chama Caldeirão, de ranc Que foi para o cidadão, que era o proprietário da fazenda O cidadão do povo Manoel Cajuzé, que já é falecido há muito tempo Ele construiu essa parede ali, onde ele preze um do gado Bebe água aqui, ele ficou conhecido como pilão do gado Isso há muito tempo, há mais de 70 que já existe esse tanque E aqui os moradores mais velhos contam a história para a gente E a gente vai mostrar um pouco da pedra aí, que é enorme aqui ó Muito grande, lá atrás tem um negócio interessante Quando a gente chegar lá, a gente vai mostrar para vocês Vamos lá, por aqui ó Vamos lá, a gente vai filmando e vai mostrando Bora lá Marcos Se o vento atrapalhar, a gente já pediu desculpa, não tem problema Bora lá Marcos, Bora lá Marcos, Camila Marcos A gente vai mostrar um pouco do Lajeiro Lajeiro enorme, grande Lembrando que isso aqui é ponto turístico A moçada vem para cá para conhecer esse lugar Para tirar foto E nosso sertão tem esse transporte linda, maravilhosa Isso aqui é uma maravilha Para quem gosta de coisas do sertão, para quem é apaixonado Como vocês aí do canal Isso aqui faz parte da nossa cultura Que beleza Se der um jeito 360 graus aí Se aparecer um pé só atrás da câmera, não tem problema não A gente tem aqui um rinduzinho A gente sempre vem a gente fazendo vídeo nossos amigos E não faz mal, não tem um certo Lembrando, agradecendo as pessoas que já se inscreveram no canal Nosso muito obrigado E nesse novo vídeo de vocês, caprichando agora Dá o like, dá o joinha aí E sentindo o dano, que sentindo mais hoje em dó Lembrando para você também Uma coisa bem interessante para o compadre Acho que esqueceu, mas vai ser lembrado agora Aqui no pedestalageiro Tem duas minações Duas fontes de água Mais interessante Uma pedra, uma pedra, uma pedra Tem duas minações E o fácil do Rio, que são duas minações Conhecido por bananeira, que é de água doce E os pulrões, que é do outro lado Tem um negócio assim Menos de 30 metros Uma para a outra Ali de cima a gente mostra para vocês Quando a gente chegar ali no alto A gente mostra lá, bora Isso é interessante mostrar Isso é a força da natureza Duas minações, uma perto da outra Uma água boa, doce E a água de água saliva E o nosso cambramento vai mostrando aí o lagueiro É enorme gente, é enorme esse lagueiro aqui É bem interessante Você que gosta das coisas do sertão Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo Se vocês quiserem conhecer Esse lugar aqui também Aqui perto do Tati Aqui em Cacimias Aqui em Cacimias Vocês podem conhecer esse lugar também É maravilhoso E a nossa companhia vai ser um mocózinho Desenvolvido Com certeza Estamos de volta e viemos mostrar para vocês aqui o escorrega Essa listra aqui no lagueiro O nosso cambramento O padre Dan Marco vai mostrar para vocês Isso aqui foi muito utilizado por pessoas Para brincar de escorrega e se divertir Isso aqui é escorregadio demais Vocês não acreditam em cima de uma pedra Isso é escorregadio demais Liso Sentar ali vai parar lá em baixo E o vaqueiro mocózinho vai fazer uma demonstração para nós Como é que a molecada brincava aqui no passado E no passado não tinha tobogão O tobogão nosso era esse aqui ó Verdadeira Olha a mocózinho desce Olha Vaqueiro mocó mostrando aí ó Segura a mocó A morte você corta aí no peixe Então vocês viram aí pequena demonstração Do vaqueiro mocó desceu aqui no escorrega Isso aqui foi diversão das crianças do passado Inclusive eu e meus irmãos brincamos muito aqui A prova viva A prova viva de como funcionava E agora a gente vai subir por aqui Para a gente mostrar as fontes lá em baixo As bananeiras E uma casa que tem ali na frente A gente vai mostrar direto agora por aqui Bora Vamos lá Bora mocózinho Inclusive deu certo É mocó Pedra Isso Combinação perfeita Poderia ser melhor Poderia ser melhor Vamos lá Estrada aqui Bancambira de flecha Bancambira de flecha Bancambira de flecha Bancambira de flecha Isso é a paisagem natural do nosso sertão Viu Isso é a paisagem natural Bancambira de flecha Bancambira de flecha A gente vai tirar umas fotos aqui Na verdade corta e a gente faz Outro vídeo ali mostrando Olha pessoal A gente já está aqui num ponto determinado Para mostrar para vocês ali as duas fontes A bananeira e do outro lado porões Daqui dá para a gente ver a água ainda Está vendo Está focado aí Está passando ali um cidadão com seus cachorrinhos ali Olha E isso aqui é as belezas naturais aqui da Puxinanã Sítio Lajeiro Aliás Puxinanã Lajeiro Aqui o pilão do gado E a gente mostrando para vocês aqui Do canal lado a lado com a cultura Com o quadril Com certeza A gente aproveita o espaço Para pedir a vocês se inscrevam Aqui embaixo tem o nominho Inscreva-se Em vermelho Tem um joinha Dá lá o like Fortaleça aí o canal da gente Ajuda a gente Para a gente poder produzir mais vídeos E mostrar lugares como esse Para vocês do canal lado a lado com a cultura E lembrando que a gente está saindo daqui A gente vai visitar um cidadão Silberaldo Uma pessoa muito conhecida aqui na Puxinanã Um dos maiores comerciantes da profissão Quando a gente chegar lá a gente vai conversar com ele Ele vai explicar para vocês Tchau, tchau.